Já de olho no gráfico do BTC, gráfico semanal na tela, nós temos ainda topos e fundos, topos descendentes e a princípio uma tentativa de fundo ascendente, tá? Mas por enquanto topo descendente é muito possível da gente tentar fazer essa base aqui como ponto de suporte, a casa dos 56 mil dólares, 55 mil e 900 dólares, totalmente normal da gente voltar ali naquela região. Então, começar a perder essa região pode ser extremamente delicado para o BTC, tá? E tem alguns pontos importantes em tempos gráficos menores que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, dentro do semanal, para a gente finalizar aqui o semanal, é muito possível da gente voltar aqui neste fundo desse pavio. Por quê? Porque a gente já buscou a base do topo aqui, a gente já bateu o alvo de pivô, vou ter que diminuir o tempo gráfico para a gente entender esses pavios. Por que a gente foi naquele ponto? Por que a gente está caindo agora? Então, eu caio para o gráfico diário. A gente vê, primeiramente, no semanal que a gente bate cabeça ali na resistência, tá? A gente foi ali muito próximo da região de 62 mil e 200 dólares, que era a resistência máxima. A gente abriu com resistência em 59 mil e 200 dólares, que eu também comentei aqui com vocês. E agora a gente está perdendo a base aqui, ó, dessa abertura de candle, o que não é bom, tá? Não é bom aqui para o tempo gráfico semanal. Agora a gente tem que torcer, para quem está long aí, torcer para segurar essa base de preço aqui em 55 mil e 700 dólares. Caindo para o gráfico diário, a gente tem pontos importantes também. Como, por exemplo, a gente rejeita aqui tentar romper o alligator, que é o indicador de tendência. A gente tem uma pernada muito forte de baixo e a gente faz um A, B e C corretivo para cima. Então, totalmente normal o que aconteceu. A gente pega um pivô de alta aqui, nesse candle verde, a gente vê que a gente bateu exatamente no alvo. Biliscou um pouquinho para cima, então batemos no alvo, tá? E agora a gente faz um pivô de baixa no gráfico diário também. Após rejeitar aqui as médias do alligator, a gente faz um pivô de baixa no gráfico diário. Então, o alvo aqui desse pivô é o fundo anterior, entre 55 mil dólares e 54 mil e 700 dólares, que é também aquele alvo de fechamento do gráfico semanal. Olha a confluência, tá? Então, pivô de baixa, um fechamento do diário. Abaixo deste pavio aqui, 57 mil e 700, a gente pode ter a pancada mais forte aí. A gente pode segurar aqui no dia até aqui os 56 mil e 500, tá? Mas fechando o diário abaixo de 57 mil e 700, 98% de probabilidade da gente abrir um dia até verde e a galera vai shortar rumo ao alvo de 54 mil e 700 dólares. Ali entre 54 mil e 900 e 54 mil e 500, esse é o alvo. O alvo cravado assim, tá na casa de 54 mil e 700 dólares. É normal a gente segurar, fazer uma bandeira, a gente tá formando um pivô. Tanto no diário, aí quando eu venho pro 4 horas, pra tentar entender, né, o que que tá acontecendo aqui no 4 horas, a gente também tem um pivô, tá? Então a gente tem, primeiramente, ó, este pivô de baixa que a gente bate no alvo aqui, exato aqui no alvo do BTC, tá? E aí a gente faz um pivô de alta, certo? Só que esse pivô aqui no 4 horas, ele não bateu alvo, ele bateu alvo em tempos gráficos menores. Se a gente pegar aqui, o pivô teria que retestar o topo, mas não retestou. Então quando eu pego aqui o gráfico de uma hora e eu começo a traçar pivôs, eu pego este pivô aqui, que foi o primeiro topinho, a gente bateu no alvo aqui, tá? 61.400 dólares. E aí o que acontece? A gente rejeita, é normal, a gente fura esse fundo aqui, faz um reteste, volta acima do pavio, que é onde a galera shortou aqui, botou o seu stop, você vê isso mais nítido nos lugares que tem alavancagem, você vê que ele estopou essa região e rapidamente voltou. Então a gente volta aqui na casa 2, deixa eu ver, foi 61.8, né? 50% de correção de pernada e a gente, neste momento, tempo gráfico de uma hora, pivô de baixa, tá? A gente pode voltar, o ursinho vai ficar de olho aqui nos 57.700, tá? Mas pivô de baixa no gráfico de uma hora. A gente tem alguns pivôs, a gente tem este pivô de baixa aqui, certo? E a gente tem este pivô de baixa aqui, nós temos dois pivôs de baixa no gráfico de uma hora, dois pivôs de baixa no gráfico de quatro horas. Então, vamos ver se a gente tem alguma confluência aqui para este pivô. A gente tem aqui o alvo na casa dos 55.300 dólares. Repare que é o outro fundo. A gente está segurando aqui pelos cabelos aqui, tá? A gente está no limite do suporte. Uma beliscada perder esse fundo, a gente vai para o próximo fundo lá, que é o alvo do pivô, 55.200 dólares, 55.300 dólares. A gente tem este pivô também aqui com alvo em 55.400. Então, repare, a região dos 55.300 ali é a região do alvo desse pivô de baixa. Aí a gente bota aqui o quatro horas para a gente finalizar. E aí fica a pergunta. Pô, Samuca, qual pivô que eu acho? Eu acho que é esse pivô aqui ou esse último aqui? Sempre considero o último pivô. Porque aqui eu não posso considerar um pivô que a gente fez um pivô de alta. E agora a gente está formando um pivô de baixa, tá? Então, o pivô mais coerente seria este aqui na casa dos 55.300 dólares, podendo beliscar aqui até os 54.700, que é essa região de fundo. Então, repare, temos um pivô de baixa. A gente tem regiões importantes. Então, é normal até a gente voltar para esses fundos aqui em tempos gráficos curtos para a gente, para os ursinhos tentarem shortear o BTC ali. Totalmente normal, 5 minutos em sobrecompra ou 15 minutos em sobrecompra. Agora ele tem que voltar rápido. Porque o ideal seria ele voltar acima de 57.700. E eu acho pouco provável disso acontecer. Os alunos lá já estavam cientes dessa movimentação. Eu até coloquei o rompimento dos 15 minutos, 5 minutos que aconteceu no BTC, indicando que a gente iria começar a cair. Então, agora a tendência é evoluir para uma bandeira de baixa aqui. Por quê? Se a gente pegar aqui uma fibra deste topo até aqui, ele teria que vir até 57.900 e ainda assim ele estaria em bandeira de baixa. Por quê? Porque ele perdeu esses últimos fundos aqui. Então, a tendência é evoluir para uma bandeira de baixa. Até porque também os alunos estavam cientes disso. A gente tem esta estrutura aqui que foi rompida. E a gente faz um pullback aqui nessa região para formar este pivô de baixa aqui. Então, estamos vindo rumo aos 54, 55 mil dólares. E perder essas regiões, que é ali aquela base do semanal, é bem plausível. Se perder, entenda muito bem o que eu estou dizendo. Se perder, fechar quendos diários, fechar quendos semanais, abaixo do último fundo, a gente tende a ir buscar o pavio lá. Na melhor das hipóteses, ficar ali na região do pavio. Mas isso a gente vê mais para frente, conforme o preço for se movimentando. A curto prazo, região de alvo 55 mil dólares, entre 55 mil e 300 e 54 mil e 700 dólares. Essa é a próxima possível movimentação do BTC, pelo que o gráfico está apontando. Pivô de baixa no gráfico de 4, 1 hora, gráfico diário. E o semanal ainda tem aquela base de preço, que é onde o preço tem que ir. Que é aquele fechamento, que também está nessa região de 55 mil dólares. Então, a gente tem diversas confluências para essa região, tá? Então, cuidado aí com longs nessa região, porque a tendência aqui de curto prazo e gráfico diário é de baixa, beleza? Tamo junto. Perder essa mínima aqui desse quendos aqui passado, 56 mil e 700, aí a gente deve ir mais rápido, tá? Não sei se vai ser na virada do dia ou se vai ser nesse dia já, tá? Então, cuidado com longs, beleza? Forte abraço.